A próxima pessoa que eu vou perguntar é a Paula Rocha, que é a atriz de Duas Maltratadas e que tem um papel fundamental no filme. Me fala como foi fazer esse trabalho. Boa noite. Obrigada por me terem dado a oportunidade de estar em Hollywood. É a minha primeira vez. Gostei realmente muito de ter participado neste filme. É realmente um tema que me choca e me envolve. Foi sem dúvida um prazer ter trabalhado com a Ana Campina e ter realizado realmente alguma coisa com mulheres vitimadas de maus tratos. Eu estou aqui também com a Alexandra Freudenthal, que é a atriz principal do filme que faz a Laura. Alexandra, conta um pouquinho como foi fazer a Laura, as cenas de violência, o que você teve que retirar como mulher de dentro de você para poder interpretar a Laura? Fazer este papel foi um processo muito... Interiormente tive que ir buscar e sentir sentimentos muito dolorosos e fundos. Obviamente que nunca é agradável, mas os atores são um bocado masoquistas. Mas foi um processo doloroso nesse sentido e exigiu de mim nesse sentido. Mas foi muito interessante e poder olhar, parar e olhar para uma realidade que não, obviamente não é minha, não é? E é isso o interesse do trabalho de um ator, poder vestir e sentir e ver com outros olhos outra perspetiva da mesma vida. Ana, você teve apoio de alguma associação em Portugal, de alguma entidade para rodar o teu filme? Propriamente para fazer o filme, claro que foi uma produção que não teve nada a ver com nenhum organismo, mas para a produção do guião foi feita uma investigação ajudada pela Associação de Apoio à Vítima em Portugal, que nos facultou toda a informação do que é que se passa na realidade. Eu mostrei o guião e pedi para que fosse analisado para que não ferisse nenhuma suscetibilidade, porque é um tema delicado, porque nós aqui estamos a tratar a violência doméstica e o tráfico de mulheres. E em Portugal, não se percebe porquê, mas é uma porta de entrada para o mundo, para a Europa, de vítimas, no caso da violência no tráfico de mulheres. E em Portugal também existe muita violência doméstica. E eu mostrei o guião, a associação, de modo a que não fosse ferida nenhuma suscetibilidade e para ver se estava de acordo, a investigação que eu tinha feito para a construção do guião, se estava de acordo com a realidade, tanto portuguesa como mundial, porque o filme tem ido para o mundo. E não só foi-me dito que estava de acordo com aquilo que se passava na realidade, como a realidade é bem pior do que aquela que eu estava a mostrar. Eles não só também ajudaram no sentido de compreender como estas duas realidades, a violência doméstica e o tráfico de mulheres anda de mão dada, apesar de nós pensarmos que são duas situações que nunca acontecem juntas, que são coincidências. Infelizmente, não são coincidências, são coisas que normalmente ocorrem juntas. Portanto, a violência doméstica anda, infelizmente, de mão dada com o tráfico de mulheres. Neste momento, o filme foi oferecido à Associação de Apoio à Vítima, para que possam ser feitos debates, formações, para que o filme também não morra numa gaveta na minha casa ou numa produtora e que possa servir para um bem comum, para um bem social e, desta forma, poder ajudar milhares de vítimas, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Portanto, esta associação ajudou-me e está a ajudar neste momento na divulgação do filme, que nós vamos assistir o filme nas salas portuguesas e vai ajudar, com certeza, na formação e na ajuda diária que eles praticam com todas as vítimas, não só em Portugal, como na Europa, no resto do mundo. Eu queria que você desse uma mensagem para essas mulheres que, de repente, passam pelos mesmos problemas que a sua personagem passa no filme. Eu queria dizer que acho que se deve continuar a lutar, tanto elas, eu sei que é difícil, eu ouvi casos na APAV, me foram descritos que o medo petrifica, mas, independentemente disso, há estruturas e há meios para as ajudar. Elas têm que saber procurar esses meios e há forma de sair dos problemas e de parar de viver debaixo da violência. É um prazer estar aqui no Hollywood Brazilian Film Festival, no Coração de Hollywood, no Egyptian Theatre, com o nosso filme, a concurso, As Maltratadas. O filme é um projeto que me dá muito, muito, muito prazer ter feito, porque trata um tema social, um tema que, infelizmente, ocorre na nossa sociedade do mundo inteiro, não é uma coisa que só se passa em Portugal ou no Brasil ou aqui em Los Angeles. É um tema internacional, infelizmente, se passa e é um filme de denúncia que foi muito importante ter sido feito e é muito importante ser visto. É um filme que promove a denúncia destas temáticas, que é a violência doméstica e o tráfico de mulheres e, ao mesmo tempo, aponta para uma solução. Uma solução que passa, muitas vezes, pela união das mulheres e pela denúncia, pelo não ficar calado para o problema e ir em frente, acreditar nas instituições para que as coisas se resolvam. No caso, em Portugal, nós contatámos a APA, fizemos com eles um protocolo para tentar saber se o nosso guião estava de acordo com a realidade, embora fôssemos fazer um filme de ficção. E foi analisado e eles fizeram uma assessoria no sentido de nos explicarem qual era a realidade e eles disseram que aquele guião estava de acordo com a realidade e que era dali para pior. Pronto, eu segui o projeto em frente, conseguimos reunir 84 pessoas de vários países, incluindo Portugal, Brasil, Espanha, Estados Unidos, que não cobraram qualquer tipo de cachê para apoiar, no fundo, uma causa social. Eu dou os parabéns para você e para esse projeto, para todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, ainda mais que eles não receberam para tanto. Então, assim, um trabalho que tem um resultado tão bom quanto teve, com certeza tem, de novo, um papel social, tem um objetivo, tem uma mensagem essencial para a sociedade e que para as pessoas que ainda não sabem, que é um curta-metragem, esse filme vai para outros festivais, não é isso, Ana? Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também para nós. Ok, pronto, o curta, como vocês falam aqui, portanto, no Brasil, já foi para outros festivais, esteve no Festival de Monte Real, no Festival da Irlanda, esteve no Festival, portanto, de Monte Real, de Irlanda, Hollywood Brazilian Film Festival, falta-me um. Agora também não me lembro, pronto, mas já foi a 5 festivais no total e a apreciação foi muito grande e aconteceu uma coisa extraordinária. As pessoas não saíram indiferentes da sala de cinema. Todas as pessoas vieram dizer que o filme as marcou. Marcou pelo facto que havia uma denúncia de um problema, sentiram que aquilo era real, que era verdadeiro e que ao mesmo tempo havia um ponto de fuga. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, ontem, quando o filme foi feito o screening do filme, a determinada altura, quando há um ato de violência do marido para com a mulher, não houve ninguém que não desse um grito de aflição. Aquela cena é forte também, né? Exatamente. Mas eu acredito até que esse tenha sido um dos objetivos meus, causar esse impacto, causar esse momento de transtorno ali, de desconforto para quem está assistindo, para realmente fazer a pessoa pensar, puxa vida, mas que coisa chata, coisa pesada que é isso, não é isso, Ana? É. E eu queria, pronto, para terminar, acabar por dizer, não deixar de dizer isto. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada pelo festival, pela pessoa da Thalize, que organizou o festival, que é um festival maravilhoso, que a cultura da língua portuguesa está aqui demonstrada da melhor forma. Todos os filmes são excepcionais, qualquer filme que passou aqui, eu se fosse júri, teria muita dificuldade em escolher qual é que ganharia, porque são realmente filmes maravilhosos. E só tenho a agradecer pela oportunidade que me foi dada. E também quero agradecer uma pessoa que já não está entre nós, para além de todas as pessoas que, graças a Deus, estão vivas e estão entre nós, e que nos ajudaram, e que algumas estão aqui presentes, nomeadamente as atrizes, a Paula Rocha, a Alexandra Fereu Dental, o Sérgio Araújo, que é o meu assistente de realização, o diretor de fotografia, o Eric Green, o Joe Dutch, todos viemos para estar aqui, para apoiar o projeto. Mas, para além disso, eu queria agradecer a uma pessoa, que já não está entre nós, que é o Douglas Barcelos. A ele eu dediquei o filme, e espero que ele lá no céu esteja contente pelo trabalho que nós fizemos todos juntos, e que esteja em paz, e que Deus esteja com ele, e que permita que nós todos podíamos estar felizes, e que ele possa também sentir um pouco de alegria, seja lá onde ele estiver. Porque ele fez um trabalho maravilhoso, perfeito, e ajudou muito no filme. Legenda Adriana Zanotto